A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o projeto de lei que institui o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é uma garantia de proteção a brasileiros que se encontram em situação de risco. O Sistema Único de Assistência Social SUAS foi criado em 2005 para garantir apoio a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. São mais de 7 mil centros de referência de assistência social e cerca de 2.100 centros especializados que oferecem desde a proteção social básica à família, aos idosos, crianças e adolescentes até o cuidado especial destinado a dependentes químicos e a quem sofreu abandono, maus-tratos e abuso sexual. 220 mil profissionais atuam nessas unidades. A lei que formaliza o Sistema Único de Assistência Social foi sancionada nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, ao lado do programa Brasil Sem Miséria, A estrutura brasileira de Assistência Social será a base para as ações de busca ativa e para o cadastramento das famílias ainda não incluídas no cadastro único. Será também responsável pelo acompanhamento familiar e pelo encaminhamento das demais ações do Brasil Sem Miséria. Esta rede que nós aprovamos hoje, esse sistema que nós aprovamos hoje, o Sistema Único de Assistência Social e o Brasil Sem Miséria, passam a ser, a partir de agora, um à imagem do outro, um gêmeo do outro. A sanção da lei oficializa o SUAS como um programa de assistência social à população mais carente e garante a continuidade do repasse de recursos e das ações que vêm sendo realizadas nos últimos seis anos. Nós deixamos para trás aquela ideia de assistencialismo, aquela ideia de eventualidade, aquela ideia de que você está fazendo favor, passamos a ter um sistema impessoal, republicano e, portanto, vamos construir agora com mais força ainda a rede de assistência. Construímos também um apoio fundamental para o Brasil Sem Miséria. A coordenação nacional do programa é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a gestão dos serviços é realizada por estados e municípios. A adesão é voluntária e conta hoje com 99,5% dos municípios brasileiros.